A fábrica da EEC Enterprise, Alabama, nos Estados Unidos, aonde o governo do estado de Santa Catarina fez a aquisição do equipamento que é o radar móvel que será instalado na cidade de Araranguá. Um grande avanço, com a entrada de operação do radar móvel, todo o nosso estado, 100% do nosso território, será coberto por radares meteorológicos, o que facilita e intensifica o nosso trabalho de emissão de alertas em questão de risco em nosso estado. Um grande avanço da Defesa Civil e do governo do estado de Santa Catarina.